Alô, meus amigos, minhas amigas, os canalhas estão aqui novamente, como prometido, toda semana no UOL, trazendo sempre personagens maravilhosos, a gente, olha, o nosso trabalho é um trabalho que merece cumprimentos, viu, se vocês me permitem, porque a gente batalha para trazer só cara fera, hein, Rodrigo? É verdade, João, é só fora de série, né, semana passada o Jardel, que muita gente não viu o Jardel há muito tempo, muitas mensagens, e essa semana, João, vou deixar para você, o pessoal já está vendo ele na tela aí, mas você está com a camisa do rei do futebol, que aniversariou na última sexta, e tem outro rei, a gente pode chamar de reizinho, João, como é que é? Olha, ele é da estirpe do rei, essa camisa é realmente para homenagear o Pelé pelos 80 anos, ele vai fazer 50 anos no final agora de 2020, e é da estirpe do rei, é um, posso dizer, sem medo de errar, que é um filho do rei, é um príncipe do futebol brasileiro, Djalminha, que prazer te receber aqui, cara, um mágico da bola, um mago dentro de campo, e um cara inteligente, bem-humorado, um cara feliz, de bem com a vida, ele era meio invocado dentro de campo, né, arrumava umas letras de vez em quando, mas eu gosto muito de você, Djalminha, é um prazer te receber aqui no UOL. João, João, prazer é todo meu, cara, assim, nós lá na ESPN já tivemos a oportunidade de fazer alguns programas juntos, fizemos um bola da vez inédito, mas sempre que eu participava do programa com você, sempre foi um prazer, então tenho certeza que hoje o papo vai ser ótimo. Ele é craque também, né, Djalma? É outro craque o João, né, Djalma? Com certeza, com certeza, eu sempre admirei muito, gosto muito do jeito que também leve que ele leva e expondo sua opinião de todos os meios, não só do esporte, do futebol, da música, da política, da vida, então gosto muito desse posicionamento do João. Ah, que maravilha, fico envaidecido. Então eu quero abrir o programa com o pensamento do dia, se vocês me permitem. Olha, o cara ficar louco morando sozinho é facinho, facinho. A loucura, o cara começa a conversar até com o penilongo. Eu vou te falar que a barra tá pesada, viu? Mas vamos lá, vamos lá. Felizmente a gente tem essas conversas de uma hora, né, pra dar uma desopilada geral e tal. Esse programa inédito que nós fizemos lá, ao qual o Djalma se referiu, foi o Bola da Vez. Djalminha, Rivelino, Celso Zelti e eu toriando as três feras. Foi muito legal, realmente inesquecível. Djalma, tem tanta coisa, que eu já perguntei pra você, mas tem tanta coisa que eu ainda quero perguntar. Vou começar com essa aqui. Você fez mais amigos ou inimigos no futebol? Futebol é um ambiente saudável? Era melhor do que é hoje, porque você continua nativa? Então você tá por dentro de tudo? Tem muito pra ira? Como é que é? Na verdade, eu fiz muito mais amigos. Inimigos, inimigos mesmo, eu acho que nem fiz. Foram pessoas que, de repente, ou erraram comigo, ou eu errei com elas. Mas, assim, se eu errei, não levei pra diante. Se a pessoa errou comigo, eu não guardo mágoa nenhuma também. Mas, assim, amigos eu fiz bastante. Porque, assim, eu sempre fui de me levar muito bem com meus amigos. Desde o futebol da base, eu levava a rapaziada toda pra passar o final de semana lá em casa. Sempre fui muito agregador de organizar as festas, organizar a gente se encontrar. Então, com certeza, foram muito mais amigos. Ô, Djalminha, eu vou entrar nesse papo aqui. Você sabe que eu tô em Araraquara. Tem um cara que te mandou um abraço aqui, que é o Valkírio. Valkírio, que era da Luka, que te mandou um grande abraço. Mas eu quero te dizer o seguinte, ô Djalma. Eu sempre conto uma história. Até contei pro Alex, quando ele esteve aqui com a gente. Ele falou assim, ah, Rodrigo, não é verdade. Eu, na minha cabeça, é verdade. Eu sou apaixonado na bola que você jogava, como disse o João. Na década de 90, eu não vou lembrar o ano, pelo Guarani. Eu fui assistir um jogo aqui, Guarani Ferroviária. O goleiro do Guarani era o Narciso, que é daqui de Araraquara. Você vai se lembrar do Narciso. Você tava com a camisa 10. O goleiro da Ferroviária bateu o tiro de meta. E você, no teu campo, você devolveu de primeira, já lançando o ponta do teu time, do Guarani. E eu conto essa história, eu falo assim, olha que cara gênio. E eu não sei se você vai lembrar desse lance, porque já nem eu lembro mais. Mas eu conto tanto essa história que ela ficou verdadeira, entendeu? Então, eu queria dizer o que você representa, assim. Eu tô com o cabelo branco, mas na época eu era garoto. Eu também. O que você representou, Djalma, em termos disso que o João falou. Você é um artista da bola, cara. Isso aí a gente não vê mais, não. Quer dizer, um lance desse aí não se vê um lance desse. Você é um cara muito diferente, Djalma. Você tem noção da diferença que você fez? Aconteceu esse lance, Djalma? Porque o Rodrigo é meio... Ele inventa umas histórias, hein? Ô, João, assim, ele viu, com certeza deve ter acontecido. Eu não me lembro, porque eu não lembro de muitas coisas que eu fiz. E digo de verdade, coisas legais que às vezes as pessoas falam. Algumas eu recordo, outras não. Outro dia eu vi um lençol que eu dei dentro da área, com a bola no chão. E eu não lembrava. Eu falei, caramba, uma das jogadas mais bonitas que eu fiz. E eu não lembrava. Realmente eu não lembro. Mas eu devo ter feito, sim. Não acredito na palavra do Rodrigo. E obrigado aí pelos elogios. Mas, assim, eu sei o que eu fiz no futebol. Sei do que eu joguei. Mas, assim, não gosto muito de ficar falando da minha pessoa, do que eu fiz, do que eu não fiz. Lógico que depois que a gente para, a gente até pode falar, né? Porque não é uma questão de você se autopromover, né? Que nem precisa disso. Mas eu fui um jogador que eu posso dizer que fui diferente. Eu fico com essa palavra. Não, mas pode ficar tranquilo que a gente se promove aqui. Porque as novas gerações, as novíssimas gerações... Porque você jogou showball até o quê? 2010? Sim. É, por aí. Por aí. Mais até um pouco. Mais, mais. Até mais. Então, somente as novíssimas gerações é que não te conhecem ou te conhecem pouco. Então, a gente tem obrigação aqui, num momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil, pandemia, um governo desencontrado, economicamente, um país quebrado, futebol, uma porcaria. Eu acho que nunca nossos times foram tão fraquinhos como são hoje e tal. A gente tem a obrigação de resgatar a verdadeira história do futebol brasileiro, que é uma história espetacular. Olha o João. Acabei de reassistir o casamento de Romeu e Julieta, o filme do Bruno Barreto de 2004 com o Marco Rico, o Luiz Gustavo, a Luana Piovani, a Berta Zemel. Olha, eu ri e chorei de novo vendo o filme. Torcedor do Palmeiras, que quer matar a saudade do Parque Antártica, onde você jogou, aparece o estádio antigo do Palmeiras inteirinho, vazio, é um negócio espetacular e o filme é demais. Eu recomendo. Então, o futebol realmente tem essa capacidade de mexer com as emoções da gente. Eu acho que é o melhor filme, olha, eu me atrevo a dizer que é o melhor filme cujo tema é o futebol. Então, a gente pode deixar que a gente te promove, te exalta aqui. Mas, o João, quando a rapaziada nova me pergunta se eu joguei, se eu não joguei, que não me conhece, pelo menos o YouTube serve para isso. Eu que não uso muito essas ferramentas, eu falo, vai no YouTube e dá uma olhada para ver se eu joguei ou não. Aí, tem bastante coisa lá. Ô, Djalma, já entrando, hein, João? Já entrando no campo, eu vou já tocar num assunto aí que foi muito falado à época, já tocaram um milhão de vezes, mas estou tendo a oportunidade de falar com você. Para mim é uma honra, viu, Djalma? Eu já conversei com o mundo... Aliás, esses dias, João, postei umas fotos de uma entrevista quando eu estava no Esporte TV, fiz com o Pelé uma exclusiva. Nossa, recorde de curtidas. Agora, eu vou falar um negócio, Djalminha. Eu estou falando do meu coração, cara. É uma honra para mim falar com você, porque você foi artista da bola. É difícil ver um cara que é artista da bola. Você foi artista da bola. Eu quero te perguntar por que você... Se a razão de você não ter ido à Copa de 2002 foi, de fato, toda aquela problemática no Lacorunha, a cabeçada no técnico. Eu sei que esse já é um assunto chato para caramba, que todo mundo já perguntou, mas é isso mesmo? Você acha que você devia ter ido mesmo assim? Rodrigo, na verdade, eu não esquento muito a cabeça, não. Mas quando eu quero um pouco de consolo, eu falo assim, não, foi por isso mesmo que o Filipe Paulo me levou. Agora, quando eu quero falar a realidade, eu falo assim, ele não levou porque ele não quis. Se ele quisesse levar, ele levava. Então, assim, não tem... Eu não posso responder isso, né? Na verdade, foi o que as pessoas falaram. O Filipão já deu entrevista também em relação a isso. Mas, enfim... Se eu não fui, ele não quis. Não tinha que ser. Porque, na minha opinião, não só em 2002, ali que eu estava muito perto. Acho que em 98 eu merecia até mais, se bobear, do que em 2002. Mas, nas duas oportunidades, não me levaram. E são coisas que acontecem. Não sou o único jogador assim que merecia ter ido na Copa, que eu considero que eu realmente merecia ter jogado na Copa do Mundo. Mas, não aconteceu e vida que segue. Pior é para a Copa. É, pois é, né? O Mundo teria... Muito mais gente conheceria o talento do Djalma. A semana passada, o Jardel reclamou aqui também. Reclamou, não. Achou que deveria ter ido em 2002, mas também falou que não esquenta a cabeça, que ele era o artilheiro do mundo na época. E o Filipão preferiu o Luizão. O Filipão evitou jogadores com personalidade tipo Djalminha, Romário e tal, para fechar uma família mais conservadora, evitar alguma coisa fora do modo dele encarar a vida e tal. Então, tudo bem. O Brasil ganhou, né? Com um pouco de ajuda da arbitragem, né? Mas, enfim... Ô, Djalma, queria saber com quem você gostaria de ter jogado do passado, da sua época, de hoje. Com quem você gostaria de ter armado ali um tripé ofensivo, né? Um outro meia do seu lado e um centroavante e tal, que você acha que seria uma delícia? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu sou muito fã do futebol dos anos 60, 70, até 80, assim. Já chega até 80. Então, pô, tem muita gente que eu queria jogar. Agora, se me perguntar de cara, um eu já vou falar. Queria ter jogado com o Pelé, porque meu pai teve essa oportunidade. Eu, sem dúvida alguma, gostaria muito. E se tivesse o horrível ali do meu lado, tá tudo maravilhoso. E aí vem Maradona, o Zico. O Zico eu tive a oportunidade de ficar no banco num jogo que ele jogou. Treinei muitas vezes com ele, eu fazendo parte do grupo. Não coincidi dentro de campo. Mas, assim, se eu tivesse que falar o nome, o primeiro Pelé, já que o Zico eu convivi, o Riva também fazendo companhia ali no meio de campo. Só isso. Que maravilha, futebol brasileiro, né? Então, vamos saber quem são os grandes parceiros, assim, dentro e fora de campo. As melhores tabelas, as melhores conversas, as melhores resenhas, os gols inesquecíveis. Enfim, quem foram os caras que compuseram uma dupla fenomenal com você? A parceria dentro de campo, assim, eu tive com o Luizão, né? Que foi, no Brasil, acho que foi o cara que eu mais joguei tempo, né? Eu joguei com ele no Guarani e depois jogamos juntos no Palmeiras. Fizemos aí uma bela parceria. O Miller, que foi um prazer imenso jogar com ele, conviver com ele. Um cara que eu gosto muito, assim, o Luizão, praticamente da família. Eu sou padrinho do filho dele, a gente tá sempre junto. Hoje é um parceiro mais fora de campo ainda, parceiraço do meu irmão. Dentro de campo, eu vou citar o Luizão, o Miller, o Roy Mackay, o holandês, que eu tive uma parceria maravilhosa no La Corunha. Foi um cara que era só me olhar, que ele já sabia o que eu ia fazer. Ele recebia a bola e ele ia lá e marcava os gols. Então, posso citar que esses foram os parceiros, assim, da bola. Agora, juntando da bola com a vida, tem Paulo Nunes, que nós começamos juntos. Júnior Baiano, a minha rapaziada da época do Flamengo, o Rogério, o Luiz Antônio. Enfim, tem muitos. O Fran, o Fran foi um parceirão meu lá na Espanha, o espanhol. O Turo Flores, que também foi um parceiraço argentino. Então, esses são os parceiros que eram do campo e da vida também. O Fran, espanhol, Rodrigo, disse que igual a Djalminha, está para nascer. É na Fanzasco. Assim como o Cafu, né? Com todo mundo. O Alex, outro dia, fazendo o programa aqui com a gente, a gente perguntou de você. Ele falou assim, olha, a diferença entre nós dois é que eu era mais sério, mais compenetrado na minha profissão. E o Djalma gostava de dar espetáculo. Ele era um showman dentro de campo. Então, ele curtia mais o lado show do futebol, né? O que você achou? Não sei se você ouviu isso. Não, eu acho que é muito bem colocado, porque, assim, eu sempre tive... Eu não sei nem o porquê, né? Mas eu sempre tive uma preocupação com o público mesmo, de fazer coisa bonita para o público. Porque eu fui torcedor muito, fui muito a Maracanã. Eu ia quase todos os jogos. E eu gostava de ver isso. Então, Deus me deu a oportunidade de ser profissional e ter uma qualidade para fazer. Eu falei, eu vou também satisfazer as pessoas que estão vendo. Eu tinha essa preocupação de fazer uma jogada bonita, porque o pessoal gosta. Eu vejo futebol hoje, eu gosto de ver uma coisa diferente. Então, se eu sabia fazer, eu procurava colocar o repertório para dentro de campo. Djalma, aproveitando isso aí, e queria perguntar a importância de duas pessoas na tua carreira, e até no teu jeito de jogar. Primeiro do teu pai, é claro, é óbvio. Depois do Galo, depois do Zico, porque você cresceu ali, né? Eu me recordo daquele lance, daquela discussão com o Renato. Acho que eu já vi uma entrevista sua. Se eu estiver enganado, você me corrija. Você, no final, achou até bom, depois de tudo, ter saído naquele momento, porque aí você fez sua carreira ali pelo Guarani e cresceu por um outro lado. Mas vai além a pergunta, né? Qual a referência que você tem do teu pai e do Zico? Se o Zico foi também o grande cara ali para você. Sem dúvida alguma que a grande referência na minha vida é meu pai. Não só pelo futebol, mas pelo que representava para mim. Eu falo pai, mas eu era meu amigo, considerava um amigo. Porque a gente ficava muito junto, conversava muito, debatia muito sobre futebol. E a personalidade dele, eu puxei muito isso. Menos sério um pouquinho, né? Porque o meu pai era muito sério. Mas, enfim, acho que foi a grande referência, a grande influência. O Zico já foi a referência mais de ídolo de futebol, da gente criado na base do Flamengo. Então, apesar que eu sempre falo que foi um peso para a gente, né? Para mim, para o Marcelinho, para o Marquinhos, que a gente subindo e todo mundo ficava, Ah, é o novo Zico, é o novo Zico. Isso foi um peso danado, porque a gente sempre falava, não existe novo Zico. Nós vamos jogar, tentar fazer o máximo aqui no Flamengo, mas nunca vai existir um novo Zico no Flamengo. Então, ele ali era como se fosse a referência, né? A gente via aquela geração, não só o Zico, né? Ele era o máximo, mas Júnior, Adilho, Andrade, Tita... Então, a gente via esses caras, aquele grupo, né? A gente fazia, pô, queremos ser um dia igual a eles. Chegar lá no profissional, todo mundo junto, ganhar títulos pelo Flamengo. Então, o Zico foi mais essa referência de futebol, principalmente de tudo que ele representa para o Flamengo, né? Nós queríamos fazer isso no Flamengo, o que ele fez. Então, é mais uma referência de futebol. Agora, da minha vida, das minhas atitudes, do que eu sou, sem dúvida alguma, a maior referência é meu pai. Você vê como é importante, né? Você vê o vôleibol brasileiro, né? Vitorioso, tanto no masculino quanto no feminino, por causa dessa gana dos jovens quererem manter acesa a chama dos que vão parando e tal. Isso talvez seja a coisa mais espetacular do esporte, né? Quando uma nova relação se espelha na antiga e tenta fazer a mesma coisa. Eu acho demais isso. E, às vezes, eu sinto uma falta disso hoje, dos jovens, eles não terem uma referência. Porque, assim, os grandes idos, os grandes jogadores, nenhum, não tem mais jogador aqui, a não ser quando volta já, final de carreira, mas os grandes jogadores estão todos fora na Europa. Então, tudo bem que hoje tem a internet, você consegue ver, mas eles não estão no dia a dia da criançada, de ver ali ele treinando, ele jogando. Então, você não fica com aquela referência. Até para você se inspirar de fazer coisas parecidas. Você vê uma jogada... É por isso, viu, Djalma? Por isso, Djalma, desculpa te interromper. O João falou isso. Não, não, pode, pode. E eu só quero ressaltar o que o João falou, que a gente, sem querer trazer low, ficar falando de nós mesmos, né? Que é muito cabotino isso. A gente traz vocês, caras como você, e fala da carreira de vocês. É claro que um assunto ou outro do presente, a gente vai perguntar, ah, o que você achou do caso do Robinho? Ah, e a Celeste? Mas a gente quer lembrar da carreira de vocês. Eu sei que tem muito, né, João? Muito ex-jogador em programa esportivo, mas às vezes o cara fica ali, ah, quanto foi o Corinthians ontem, a semana passada? E a gente quer falar do que é importante. O que foi importante, é muito mais importante eu falar hoje do jeito que o Djalminha jogava do que falar do jeito que os meias atuais jogam, porque não tem nenhum meia que joga igual ele jogava. E isso que o Djalminha estava dizendo é uma verdade, né? A molecada hoje, eu vejo garoto de 8, 10 anos de idade com camisa de time alemão, de time espanhol, de time inglês, em padaria, com pai. Me corta o coração, viu? Ô, João, e outra coisa, outra coisa, eu não tenho nada contra, pelo contrário, sempre admirei muito os jogadores estrangeiros, gostava, mas, pô, moleque, ter o ídolo um estrangeiro, hoje tem uns montes, qual é o teu ídolo? É tudo estrangeiro, não tem o brasileiro como ídolo, é uma referência. Ou até o cara que às vezes está subindo profissional, ele fala, ah, eu queria ser como, sei lá, o Pogba, dá um exemplo, pô, eu falei, será que não tem ninguém no Brasil melhor que o Pogba? Porque ele se viu, olha, nada contra o Pogba, entende? Mas é complicado, eu não gosto muito disso não, mas, enfim, é a realidade. Bom, você falou do Zico e do seu pai, o Zico é uma história mais conhecida, mais recente, então, eu queria falar um pouco do seu pai, eu vi muito superficialmente o Djalma Dias, o Djalma Dias jogava tão bem no meu time de botão do Palmeiras, dos anos 60, como jogava no campo, porque o Djalma Dias fez parte da primeira academia do Palmeiras, né, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina, Aldemar, Ferrari, Zequinha, depois Dudu, Ademir Daquia, Gildo, Galhardo, Servilho, Ademar Pantera, Tupanzinho, Rinaldo, Valdir Joaquim de Moraes no gol, esse time ganhou do, bom, tinha tido o Julinho Botelho na ponta direita, não, a máquina, né, ganhou de 3 a 0 do Uruguai na inauguração do Mineirão, Djalma Dias jogou a eliminatória de 69 na seleção do Saldanha, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo, o Rio, a base era o Santos, né, Pelé, Eduardo, essa defesa toda do Santos, e o Djalminha nasceu em Santos, né, em 70, né, Djalma, seu pai ainda jogava no Peixe. Isso, isso, eu nasci exatamente por isso, meu pai jogava no Santos e a gente estava morando lá, e eu nasci em Santos, sou santista, é isso aí. Caramba, caramba. Você gostaria de ter resultado no Santos? Ah, gostaria, gostaria, infelizmente não tive essa oportunidade, nunca surgiu nada, mas, pô, eu gostaria sim, porque eu tenho um carinho imenso, eu sou da cidade, meu pai jogou lá, o time que o Pelé jogou, como eu tive uma alegria muito grande, assim, e notei uma recepção diferente quando eu cheguei no Palmeiras, por meu pai ter tido uma história lá, então, quando eu cheguei, as pessoas que viram ele jogar, foram lá me receber, então, gostaria sim de ter jogado pelo Santos, sim. Ô, Djalma, tem uma confusão que se faz muito, eu imagino que já devam ser te perguntado isso bastante, ah, mas você é filho do Djalma Dias ou do Djalma Santos, principalmente a rapaziada mais nova, porque foram dois exímios jogadores, e com o nome Djalma, o pessoal confunde muito ainda, Djalma? Ah, confunde, confunde, até outro dia, até os amigos, assim, que não são da antiga, confundem de vez em quando, porque meu pai, na verdade, ele era Djalma, quando ele saiu da América, aí, quando foi para o Palmeiras, tinha o Djalma Santos, aí ficou Djalma Santos e Djalma Dias, que aí, foi, foi, os dois Djalmas ali, daquele, como o João lembrou, aí, daquela academia do Palmeiras, foi maravilhosa. Tem uma história ótima, né, que o Jaguar conta, que o Jaguar fala assim, pô, antigamente, você ia numa livraria no Rio de Janeiro, o livreiro te atendia, te sugeria leituras, né, ele conhecia, ele lia os livros e tal, aí, recentemente, essa é uma história já de uns 20 anos, mas, é, é atual, recentemente, fui numa livraria, agora, são os garotos, jovens, que atendem e tal, né, tudo terceirizado, é franquia, e tal, não tem mais aquele livreiro das antigas, né, que te ajudava a escolher um livro, te dava dicas, aí, eu cheguei e fui procurar um livro do Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, né, já falecido, e, eu falei para o garoto, assim, eu queria ver se você tem um livro do Milton Santos, ele trouxe um livro do Milton Santos, a enciclopédia, lateral esquerdo do Botafogo, da seleção brasileira e tal, ele falou, não, não, meu amigo, você entendeu errado, esse aqui não é o, não era o Newton Santos que eu queria, era o Milton Santos, né, o rapaz falou assim, Milton Santos não conheço, não, ele falou, é um geógrafo negro, ele falou, não, o senhor está enganado, e esse negro era o Djalma Santos, não era o Milton Santos, o samba do crioulo doido, o Djalma, ainda sobre as novas gerações, você acha que os jovens escutam vocês, muitos de vocês, você, o Alex, o Ricardinho, o Pedrinho, o Grafite, o Fábio Luciano, um monte de ex-jogadores, estão na televisão diariamente, você acha que os novos jogadores ouvem, se espelham, prestem atenção, seguem os conselhos? Olha, João, é difícil, né, saber que eu não tenho muito convívio com, com muito, com essa rapaziada mais nova, mas assim, os poucos que eu, que eu convivo, os jogadores, né, atuais, eles, eles escutam sim, eles olham, e se não escutam, eles estão deixando de aprender, porque em momento nenhum, quando eu falo de jogador, de atual, eu procuro criticar, que não seja para que ele evolua, para que ele não melhore, eu tento mostrar o que ele pode melhorar, o defeito, para que ele se aprimore, seja um jogador melhor, e quando eu falo, normalmente é do jogador que eu gosto, porque o jogador que eu já não gosto, eu prefiro nem ficar falando muito dele, então, eu acho que eles escutam sim, porque sabem também, que você jogou, você entende daquilo, e não... Deu uma travadinha aí, o Djalma, né, para você também? Exato. E quando é construtivo. Deu uma travadinha, mas deu para acompanhar. Só um detalhe, essa história do filho jogar tão bem como o pai, ou às vezes até mais que o pai, eu fico pensando aqui, eu me lembro do Ademir Daguia, filho do grande zagueiro Domingos Daguia, e o Ademir Daguia foi o filho da bola, jogando no meio do campo do Palmeiras, você, filho do Djalma Dias, quem mais? tem o Alexandre Torre, filho do Carlos Roberto Torre, o Furlan, tem os uruguaios, os Furlans, e hoje tem, que na minha opinião, o que o fez melhor, foi o Mazinho, que fez dois feras, tanto o Rafinha quanto o Thiago, então o Mazinho está com dois filhos aí, de alto nível. É verdade, é verdade, Mazinho, grande abraço para o Mazinho. Ô Djalma, viu João? O Pelé, por exemplo, não deu muita sorte, se bem que o Edinho teve um bom momento no gol do Santos. Teve, teve sim. Teve, teve. Ô Djalma, e aquela história da paradinha no pênalti, foi você que inventou a paradinha? Cavadinha. A cavadinha, estou falando paradinha. E aí eu me lembro no showball, que você dava uma volta para bater o pênalti, eu falei, esse cara não está fazendo isso, ele pegava e fazia de novo. Showman. Showman. É, no showball já foi a loucura máxima, já foi a loucura total, mas para justificar o nome, showball, é show, então é espetáculo. Mas assim, a cavadinha, na verdade, eu não inventei, não foi eu que criei, eu, na verdade, eu vi a primeira vez o Viali, sabe aquele negócio de Globo Esporte, que passava os gols, que a gente não tinha tanto acesso aos jogos lá de fora, aí no Globo Esporte passou o gol do, o Viali batendo assim de cavadinha, e eu estava mais ou menos nos juniores do Flamengo, na época era juniores, e eu comecei a treinar dessa maneira. Aí nos juniores eu treinava, fui profissional, treinava, não tinha ainda a moral suficiente no Flamengo para bater. Quando eu fui para o Guarani, que aí eu já era o cara, eu falei, ah, vou bater dessa maneira. Aí eu bati a primeira vez contra o Goi Cocheia, que até o goleiro que tinha fama de pegar muito pênalti, ele estava no Internacional, eu falei, então vai ser para esse aí. Aí dei a cavadinha para ele, a primeira, mas eu já tinha visto, e logo após, quando eu chego na Europa, quando eu chego na Espanha, que eu bato da primeira vez assim, pênalti lá, aí todos falaram, pô, Djalminha bateu a Lapanenca, que aí foi o que eu conheci, o cara que bateu a primeira vez assim, foi numa Eurocopa, se eu não me engano, na decisão de 76, por aí, mais ou menos. E o seu índice de aproveitamento sempre foi excelente, não é, Djalma? Eu nunca perdi, eu nunca perdi batendo dessa maneira, nunca perdi um pênalti. Aliás, eu saí do Brasil sem nunca ter perdido um pênalti. Aí, quando eu, na Europa, eu saí daqui com 26 anos, aí quando eu fui para a Europa, eu acho que eu perdi três, dois ou três pênaltis na minha carreira. O Djalma, na sua época, os treinadores exigiam tanto posicionamento tático como se exige hoje, duas linhas, marcação alta, marcação baixa, fechar os espaços, ficar trocando bola atrás. Tinha essa preocupação nos treinamentos, nas palestras? Não, no Brasil, não. No Brasil, nunca tive tantas obrigações e preocupações táticas como a gente vê no futebol de hoje. Depois, na Europa, um pouco mais, mas também nada muito radical, não. É só manter um posicionamento, mas eu sempre fui, acho que era o forte do meu futebol, era irreverência, eu não ficava parado no lugar. Como eu jogava no meio, eu ia para a direita, eu ia para a esquerda, eu, às vezes, entrava na área, às vezes, eu ia buscar a bola lá no zagueiro. Então, eu sempre, por minha característica, descumpri um pouco isso do posicionamento e do trivial, mas sempre preocupado em mostrar resultado, porque se você não mostra resultado, você saindo um pouco do script, você fica fora do esquema. Então, eu consegui um pouco manter a minha forma de jogar, independente de treinador. Mas, na Europa, se tem um pouco mais de posicionamento, um pouco mais desse toque de bola, uma paciência maior para entrar do que aqui no Brasil. Eu realmente não vivi esse futebol de hoje, que o cara pega a bola na ponta, olha para o lateral, vira as costas, dá para o lateral dele. Aí, ele pega na outra ponta, olha para o lateral, vira as costas, dá para o lateral dele a bola. só atrasa, pegava na ponta, partia para cima do lateral. Se perder, você tem obrigação de partir para cima. Eu vi Edu jogando, eu vi Mauricinho, eu vi o Zezé, o Tato, o Paulinho Carioca, um monte, que eu vou lembrar aqui de pontas, que partiam para o Iusinho e partiam para cima e eu acho que o ponto tem que fazer isso. Ô, Djalma, você não acha que... Eu se mostra. Eu estendo essa pergunta ou essa reflexão até você também, João. Assim como hoje se usa muito a palavra, os comentaristas, por exemplo, falam muito em... Ah, fulano joga um jogo posicional, como se fosse a descoberta da lâmpada mágica, enfim. Mas na Europa se fez muito isso e os estudiosos do futebol dizem isso porque não se tinha a habilidade, porque não se tinha a malandragem, o drible, a ginga, que o brasileiro sempre teve. E aí a gente traz para cá um modelo, e talvez o Flamengo seja a principal referência disso, com Jesus, agora com o Dome, e parece que isso é a salvação da lavoura, mas aí parece que é obrigado você, como o Djalma disse agora, o cara bate o lateral, ele precisa voltar a bola ali, o goleiro, por exemplo, ele precisa sair jogando ali, eu me recordo do jogo entre Bahia e Flamengo há cinco rodadas atrás, foi o jogo que derrubou o Roger Machado, que o goleiro do Bahia foi sair jogando na pequena área, tomou um gol, e aí parece que é uma lei imperativa na cabeça dos treinadores, e vou mais longe, de certos jornalistas esportivos, amigos nossos, e está tudo bem, cada um pode pensar o que quiser, de que se tem que jogar assim, e eu acho que existem várias maneiras de jogar, inclusive, o jeito solto de jogar, não estão castrando a gente, o Djalma? Eu acho que assim, você tem que trabalhar e jogar da característica dos seus jogadores, se você tem uns jogadores com muita qualidade técnica, você tem que organizar o seu time para que utilize essa qualidade técnica, agora, se você não tem esses jogadores, como é que você vai fazer? Você quer sair, você tem a filosofia de sair jogando, tocando, teus jogadores não têm essa característica, aí você vai fazer isso, tu está criando um risco terrível de perder uma bola ali e levar o gol, então, eu acho que, como concordo com você, tem milhões de formas de jogar, e o futebol não tem que ser só ofensivo, tem o lado que você tem que se defender, se você não se defender, não adianta ser só ofensivo, você não vai ganhar, agora, eu acho que tem que trabalhar de acordo com os jogadores que você tem, você não pode impor uma maneira de jogar se o seu jogador não tem essa característica, se você não tem, agora, todo mundo falando do Flamengo, aí a gente volta naquele vocabulário antigo, sem ovos não se faz omelete, se o Flamengo não tem os jogadores que tem, pode vir o treinador que for que não vai conseguir, agora, com esses jogadores, você fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil você exigir rapidez no jogo, intensidade, então, você tem que ter a matéria-prima para poder a tua ideia ser bem executada. Aí, a gente entra num debate treinador ou jogador? Treinador ou elenco? Jogador sempre. Como é? Jogador sempre. Eu já, eu estou escrevendo, agora, eu estou com a coluna no wall também, e a primeira, a primeira coluna minha foi esse assunto, jogador, treinador, o treinador, o jogador é que faz a diferença sempre. Eu fiz uma analogia com os jogadores que atuaram na Europa League, que não foi nem na Champions League, peguei um por um e escalei um time e peguei os que foram os destaques da rodada do brasileiro. Botei o treinador destaque da rodada do brasileiro no time de lá e o treinador da rodada do brasileiro no time de cá e perguntei quem ganharia. Todos falaram que ganharia o time de lá porque os jogadores eram melhores, é por isso. O treinador, eu coloquei, eu lembro, até foi o Geninho que foi o destaque da rodada. Foi o Geninho que foi o treinador do time de lá e o treinador do time de cá foi, se eu não me engano, o da Atalanta. Mas se está lá os melhores jogadores, o treinador brasileiro vai armar um esquema e vai ganhar. Então, o jogador é que conta. Não, mas eu estava pensando mais no seguinte, quando o time vai mal ou oscila demais, todo mundo, inclusive jornalistas esportivos, todo mundo perde a cabeça do treinador. No atual futebol brasileiro, você acha que dá para fazer milagre, falando da maioria dos times, com os... O João, o João, acho que deu uma travadinha, mas acho que a pergunta dele ia nessa toada aí, de Joma. Não, já capitei, já capitei. Dá para fazer o omelete, né, sem ovos. Não, já capitei o que o João quis falar. Ele quis perguntar justamente se, quando o time não joga bem, se os treinadores realmente são os culpados, né, de não jogarem bem. Eu acho o seguinte, hoje em dia, a parte tática está muito mais aflorada do que antes. Então, o que eu cobro de um treinador é que o seu time, o time que ele organiza, tenha uma maneira de jogar. Ou seja, que ele no domingo joga de um jeito, na quarta joga do mesmo jeito, no outro domingo do mesmo jeito. Aí você vê um padrão e aí dentro desse padrão vai haver evolução. Agora, quando o time não tem padrão, o treinador às vezes não consegue dar um padrão para a equipe, isso se nota. Eu acho que aí é que está o defeito do treinador que não está conseguindo produzir dentro de uma equipe. Agora, quem joga são os jogadores. Eu costumo sempre frisar isso. Se o time tem um padrão, está organizado e os jogadores chegam lá e não executam bem, aí o treinador tem culpa? Na minha opinião, não. Johnny, você voltou. É, não é fácil não, lidar com essa modernidade mambebe brasileira. eu tenho certeza de, Jaume, que tirando raras exceções, quando o craque para de jogar, mesmo os torcedores dos times rivais tiram o chapéu, admiram, no máximo falam assim, putz, eu sofri tanto com aquele cara na época que ele jogava, que ele gava do meu time e tal. Eu ouço demais isso. Ouço o torcedor do Palmeiras elogiando o Rivelino. O torcedor do Corinthians elogiando o Ademir da Guia. Vários torcedores de times diferentes que dizem para mim, pô, João, eu sou da época que eu ia a pé no Pacaembu ver o Santos jogar e olha, eu torço para o São Paulo, eu torço para a portuguesa, eu torço para o Corinthians e tal. Estou falando de São Paulo, mas eu acho que é geral, quem é que vai falar mal do Falcão? O torcedor do Grêmio vai falar mal do Falcão? Não tem como. na época é um espinho, uma espinha na garganta, mas depois que... Mas eu imagino que nos anos 90, o torcedor do Corinthians te odiava. Primeiro porque você fez cinco gols do Corinthians numa Copa São Paulo jogando pelo Flamengo. Eu me lembro de uma entrevista que você deu para o Benjamin Bach, o Benja, com uma história do quarto do roupeiro, da filha da cozinheira e tal. Eu não sei se essa é a fórmula. Eu lembro que o Pelé fez oito gols no Botafogo de Ribeirão Preto, o Ronaldo fez cinco gols no Bahia, jogando pelo Cruzeiro, se eu não me engano, o Rodolfo Rodrigues, não tenho muito claro isso. Você fez cinco gols no Corinthians e depois naquela máquina da Parmalat que montou aquele timaço do Palmeiras, também não tinha vez para o Corinthians. Mas, João, vou te falar a verdade, cara. Alguns orgulhos que eu tenho na minha carreira, um dos maiores orgulhos, um dos maiores, é isso, cara, ser reconhecido pelo torcedor adversário, ser querido pelo torcedor adversário. Eu acho que isso é muito legal. Pelo time que você jogou, é normal, porque você foi bem do time, na paixão, torcedor. Agora, isso eu tenho muito, muito, mas muito mesmo, de estar na rua e o cara não torcer, nunca torceu para mim, na verdade, pelo contrário, sempre torceu contra, pedir para tirar uma foto pelo que você jogou, pelo seu trabalho. E, assim, eu acho que também é muito em função, lógico, do jogador que eu fui, mas eu nunca desrespeitei clube nenhum e nunca tive esse negócio de não vou jogar em tal clube. Poderia hoje, que eu já parei ser demagogo, como eu tive a minha carreira vinculada muito ao Flamengo, aí São Paulo no Palmeiras, de falar, ah, não jogaria no Corinthians, não jogaria nunca no Vasco, não tem nada disso. Se eu recebesse, de repente, um convite e fosse bom, profissional, no momento, jogaria. Então, acho que isso também, esse fato de respeitar muito o adversário, faz com que eles também falassem, pô, esse cara jogou muito, acabou com o meu time, mas não me desrespeitou, ele fez o trabalho dele. Jalminha, caí um pouquinho para uns temas atuais que eu disse que ia tocar, eu queria te ouvir sobre o caso do Robinho, ainda que seja uma condenação em primeira instância, tudo que a gente já ouviu, às vezes, viu, João, às vezes fica só o Casa Grande falou, o Casa Grande falou, eu queria ouvir os outros jogadores falarem também, ex-jogadores, eu sei que o Cazão está sempre se expressando e tal, mas eu acho importante a gente ouvir outras vozes também. Até porque, Djalma, só para fechar, até porque, assim, o Robinho, eu vou falar um negócio com muito cuidado aqui, o Robinho também tinha um futebol mágico, futebol, né? E aí é interessante a gente ouvir um cara com futebol mágico também, num outro sentido, um meio esquerdo e tal, mas porque, gente, o futebol é um meio estruturalmente machista, enfim, queria te ouvir, Djalma. Mas a minha opinião, ela é bem clara, direta e muito simples, não tem muitas voltas, não tem rodeios. Você, no início do programa, me perguntou se, de repente, eu não fui para a seleção porque eu dei a cabeçada. Se eu fui, foi o motivo ou não, o Filipão falou que foi isso, então eu paguei por isso, certo? Fui penalizado. Eu acho que na vida, todos podem errar, se equivocar, errar de coisas pequenas e de coisas graves. Se for coisas pequenas, você vai pagar, nesse caso, com a não convocação, de repente com a multa. Se for coisas graves que envolvem a justiça, você tem que pagar da mesma forma. Você é condenado, você recebe uma pena, essa pena você tem que cumprir, pagar essa pena para que depois você esteja livre e possa voltar normalmente para a sociedade. Então, não tem que ficar dando volta. Se ele for culpado, na minha opinião, ele tem que pagar. É isso, é pagar o que ele fez. E se ele não for culpado, tem que seguir a vida dele, a justiça que vai determinar, normalmente, e que as pessoas saibam que ele foi absolvido. Então, não foi condenado. se for, tem que pagar como qualquer outra pessoa pagaria. Muito bem. Perfeito. Jalma, você enxerga o futebol brasileiro de novo no topo, uma seleção ganhando uma Copa do Mundo? Eu confesso que não, acho que na minha vida não verei. Olha, João, eu não queria ser tão pessimista de não verei, mas eu acho bastante difícil. Mas você é 15 anos, então, você tem mais chance de viver. Assim, eu acho que nós deveríamos de ter mais jogadores de qualidade, desequilibrante, diria assim. Nós temos o Neymar e quando nós não o temos, eu vejo uma seleção muito normal a todas, a todas. E a seleção brasileira, desde que eu me conheço por gente, ela nunca foi uma seleção normal. Ela sempre esteve acima das outras. Então, a gente tem que esperar muito do Neymar, de estar muito inspirado, de conseguir não resolver que dentro de um time ninguém resolve sozinho. Mas em outras épocas, as seleções, eu sempre costumo falar o seguinte, as seleções foram campeãs do mundo, sempre tiveram dois, três craques. Por mais que tivesse uma boa defesa, um esquema tático e tudo, mas a de 70 tinha um monte de craques, os outros era Pelé e Garrincha, sempre, e mais, não era só o Pelé e Garrincha, sempre tinha dois, três craques, depois Ronaldo e Romário, Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Então, as que ganharam, sempre tiveram esses caras que decidem. Hoje, nós temos um e um pouco, mas assim, pessimismo não tenho, mas vejo difícil também essa conquista, não que qualquer conquista seja fácil, todas são difíceis, mas eu vejo um grau de dificuldade maior do que foram as outras conquistas do Brasil. E quando a gente fala, Rodrigo, quando a gente fala só tem o Neymar, a gente ouve muito isso, só tem o Neymar, eu acho que é preciso fazer uma consideração sobre os que estão em torno do Neymar. eu acho o Felipe Coutinho, o Gabriel Jesus, o Firmino, todos eles são capazes de uma bela jogada eventualmente, de um belo gol, mas eles não têm um nível nem perto dos coadjuvantes de luxo que o futebol brasileiro teve em outras copas. João, até em cima disso aí, nós temos... Espera aí, é muita carga mesmo nas costas do Neymar e o Neymar sabe disso, então talvez até por isso ele prenda demais a bola, ele chame dois ou três para marcá-lo, para ver se abre alguma coisa e tal, viram fominha, e eu acho que a seleção brasileira nunca teve isso. é muito em cima... Quando falo que o Felipe Coutinho é craque, o Gabriel Jesus é craque, eu acho que a gente não viu o futebol brasileiro. Não, João, eu acho que é muito em cima disso que você falou, só para deixar assim um pouco claro, não significa que esses jogadores não sejam grandes jogadores, mas eu falei desequilibrantes, porque assim, em outros tempos, todos esses jogadores que eu citei, eles quando jogavam na Europa, eles eram os principais jogadores daquele time, e hoje esses jogadores que estão na seleção, eles são bons jogadores, mas eles não são nem os principais jogadores em seus clubes, então não vai ser na seleção brasileira. Djalma e João, eu queria citar um jogador só, e joga no Brasil, que para mim poderia estar acima de todos esses que o João falou, não do Neymar, que é o Everton Ribeiro, talvez ele não tenha tanta eloquência, não apareça tanto, mas para mim a bola que o Everton Ribeiro está jogando há muito tempo, eu não sei como ele está aqui no Brasil ainda, e às vezes eu acho que do lado do Tite, até da gente da imprensa, é uma Neymar dependência, todo mundo só olha para o Neymar, eu não sei se eu estou exagerando aqui na bola do Everton Ribeiro, vocês têm mais condições de dizer do que eu. Não, eu acho o Everton um excelente jogador também, também, acho um excelente jogador, eu acho que está no nível dos outros, eu acho que ele poderia ter mais oportunidades, que de repente o Coutinho tem muito mais, teve e sempre tem, muito mais oportunidades do que ele de jogar, e de repente dentro da seleção não fez ainda tantas coisas para receber tantas oportunidades. Já o Everton vem jogando muito bem, mas assim, não é que seja uma Neymar dependência aqui, o Neymar está muito acima dos outros, e ele, por ver isso, às vezes tenta resolver sozinho mesmo, é uma coisa natural, não acho nem defeito dele nesse sentido. Se os outros assumissem um pouco mais, não, eu vou tentar aqui a jogada agora sozinho, eu vou fazer, seria uma divisão de tarefas, de responsabilidades, responsabilidades, que não acontece, mas não que sejam jogadores de má qualidade não, só falei assim, acima do nível normal, acima da média, eu acho que o Neymar é o único que está ali acima da média mesmo. E não faltam jogadores maloqueiros, malarcos, jogadores que em determinado momento ignoram completamente aquilo que foi dito pelo técnico, e vão na malandragem, na malícia, no jeito brasileiro de ser e tal, hoje não é muito, todo mundo muito comportado dentro de campo? Não, com certeza, com certeza, a gente costuma falar que sempre é bom ter um maluco no time, por exemplo, na seleção brasileira, eu gosto muito, às vezes, das atitudes do Richarlison, que às vezes ele pega, a bola vai para cima com tudo, e tem três na frente dele, ele tenta passar pelos três, eu acho que isso é legal, o cara é válido, ele tem que tentar mesmo, tem que arriscar, ele acha que pode, não é aquele cara que não tem capacidade nenhuma tentar, que é loucura, mas ele tem força, então eu acho que o Richarlison, ele foge um pouquinho assim do normal, daquilo de pegar a bola, não ter o que fazer, toca para trás, ele não, ele às vezes, está com três jogadores na frente dele, ele tenta emburacar por dentro dos três, eu acho que isso é importante, e João, além disso, desses jogadores, assim, do que tu falou, da parte técnica e tática, tem também da parte coletiva, jogadores de mais personalidade, de que nem sempre o melhor jogador é o que comanda um grupo, nem sempre o craque é o que comanda um grupo, jogadores que têm a voz de chegar e dar um esporro mesmo, às vezes no outro, dar uma dura, às vezes no Neymar, eu acho que isso precisa, os jogadores de mais personalidade, que têm mais peso do que o craque do time, porque o Neymar é o craque do time e ainda tem mais peso, muitas vezes eu convico em seleções que Romário, Ronaldo, os feras, eles não falavam nada, eles tomavam dura toda hora, e todo mundo achava, ah, o Romário era isso, não, ele só queria que passasse a bola para ele, agora, quando não metia a bola, o Dunga enchia de esporro, o Mauro Silva falava, então, o Ricardo Rocha falava, então, é importante ter esse jogador com personalidade, que nem sempre é o craque do time, é o melhor jogador do time. O Romário tomava muita dura, Djalma? O Ronaldo mais, não, o Ronaldo muito mais, o Ronaldo muito mais, o Romário menos um pouco, mas também tomava, quando perdia gol, o Dunga falava assim, ah, vocês não garantem gol, então não pode perder, quando perdia, o Dunga dava dura. O Djalma, por que que técnico estrangeiro, como o Jesus, ou o Sampaoli, consegue fazer um time limitado, como o Santos, até mesmo o atual Atlético Mineiro, ou um ótimo elenco, como o do Flamengo, jogar com essa intensidade, com essa alegria, com essa disposição, e o treinador brasileiro, parece que não consegue mais, ou é impressão minha? João, eu acho assim, que esses treinadores, eles vêm para cá, e eles não, não estão nem aí, com o jogador, eles vão falar, eu quero que jogue assim, intenso, senão não vai jogar, aqui eu acho que de repente, tem uma preocupação, é, do treinador, em bater de frente com o jogador, em falar com o jogador, porque o que mais me impressionou, no Flamengo do Jesus, foi justamente isso, é a intensidade com que jogava, não é jogar bem ou mal, mas é um time 90 minutos intenso, aí você olha, nenhum time é assim, quantos e quantos jogos, que o Flamengo ganhou no final, de fazer 2, 3 gols, faltando 10 minutos, 15, porque eles jogavam intenso, o tempo inteiro, chegava no final, outro time não aguentava, porque não tinha a mesma intensidade, e eles continuavam fortes, intenso, então passava por cima, então, o São Paulo, é a mesma coisa, vê como joga o time dele, é numa intensidade terrível, agora, se o treinador daqui, não é capaz de fazer isso, eu não entendo porquê, é lógico que é capaz disso, e ele entende o futebol desse jeito, eu acho que de repente, é por não bater de frente, com os jogadores, ficar um pouco milindrado, por exemplo, você vê no Grêmio, o time joga como o Renato quer, o time do Grêmio, é um time taticamente, que é muito bem montado, e você vê como joga, é um time intenso também, e é um treinador brasileiro, o Renato Gaúcho. Você se dá bem com o Renato? Aquilo lá foi lá atrás, Dijão? Não, me dou muito bem, eu costumo falar sempre, problemas a gente tem, mas, se eu brigar com, com um cara que trabalha comigo, e me mandar embora, o chefe, o responsável, que mandou embora, foi o chefe, a briga acontece, então, o Renato não foi o responsável, é responsável por as pessoas, que tomaram a decisão, de naquele momento, me mandar embora do Flamengo, nós brigamos ali, no jogo, coisa normal, mas depois, a gente fez as pazes, e hoje a gente se dá muito bem, joga futebol aí junto, direto. Vou te perguntar um negócio, Dijão, viu João, só aproveitando que o João, está com essa camisa do Santos, quem é o Pelé para você, Dijão? Ó, o Pelé, quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de futebol, e sabia muito bem que era o Pelé, mas como eu falei, conversava muito com meu pai, e aí eu perguntei um dia, pai, vem cá, mas esse Pelé era isso tudo, tudo isso mesmo, tudo, ele não tinha um defeito, meu pai falou, cala a boca, fica quieto, é tudo isso, e muito mais, se você acha que é tudo isso, é muito mais ainda, então desde aquele momento, não é que eu tinha dúvida, como meu pai jogou junto, meu pai era um cara muito crítico, para ele fazer um elogio para alguém, era difícil, porque eu só tomava dura, nunca recebi um elogio, fazia três gols, ele falava, ah, mas você perdeu dois, tinha que ter feito cinco, e quando ele falou isso do Pelé, eu falei, nossa senhora, então ele é isso tudo, e mais alguma coisa, então ele é isso mesmo, para mim é o máximo que teve no futebol, não tem igual. Puxa vida, olha aí, mais um presente, que o rei recebe, pelos seus 80 anos, não, eu convido o Coutinho, Clodoaldo, o Lima, o Edu, os caras que jogaram com ele, o Walter Dias, com quem eu trabalhei lá em Santos, radialistas, os caras falam, eu vi muito o Pelé, fui repórter, no rádio de Santos, quando o Pelé já jogava, de 72, 73, até 74, e, ah, era uma, mas, felizmente, o futebol teve, Zico, Falcão, Zidane, Romário, Ronaldo, Messi, Maradona, Jalminha, a gente tem uma, a gente tem uma, uma rede aí de, de peixe graúdo, que, são todos filhos do rei, eu considero, esses caras assim, e sinto muita falta, hoje eu fico vendo, o lateral, aquilo que você falou, lateral, o ponta, recebe, em vez de partir, ele toca para um meia, recuado, ou um zagueiro adiantado, que recua para um zagueiro, mais recuado, que recua para o goleiro, não tem ninguém, no campo dele, está todo mundo, no campo do adversário, ele recua para o goleiro, puxa vida, eu acho que os treinadores, querem que os goleiros, joguem com o pé, para receber bola, dos zagueiros, não é para, não é para, não é para outra, é brincadeira, o João, o João, e, 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 eu sempre, tiveram milhões de jogadores, como você falou, de muito talento, mas, mas o Pelé, eu, quando eu o observava, assim, muito mais por, por vídeos, né, do que ao vivo, que eu não tive oportunidade, eu, eu sempre olhava assim, parece o leão, e o gol, é a presa, que ele vai, para chegar lá, de qualquer jeito, e ele vai chegar lá, e vai, vai lá, não é aquela coisa, é, olhando ele jogar, calculada, planejada, não, ele ia, se aparece um obstáculo aqui, ele vai para lá, se aparece um obstáculo aqui, ele vai para lá, ele sabe que ele vai chegar lá, na presa, que era o gol, então, eu vejo ele como, um animal, assim, diferente de, completamente irracional, não era uma coisa racional. Ah, que maravilha, não é à toa que fez quase 1.300 gols, né, Rodrigo? Pois é, sem dúvida, acho que o Pepe dá a definição da vida, né, de outro planeta, de Saturno, porque, deve ser, né, de fato, deve ser. Antes do João encerrar aí, Djalma, deixa eu te fazer uma pergunta última, minha aqui, pois vou deixar com, que eu sempre falo, viu, Djalma, que aqui também tem camisa 10, e obviamente que você sabe que é Johnny, né? Hoje, João, ele é camisa 10. Ele é fera, ele estava com uma barba semana passada, agora ele fez a barba, por você, viu, Djalminha, mas, ó, eu queria que você falasse, Djalma, e aqui o UOL nos dá um puta de um espaço, assim, aberto, para falar o que quiser, palavrão, não palavrão, conversar, e ele se põe no ar mesmo. Então, eu queria que você falasse alguma coisa, Djalma, sobre o futebol, sobre a vida, você nunca tenha falado, sei lá, que você falou, pô, não vou falar isso aqui, que aqui eu gostaria que você falasse de Djalminha. Caramba, assim, eu não tenho esse negócio, não, eu não tenho essas preocupações de nunca falei, o que me perguntar eu falo, às vezes tem coisas que eu não falo porque não me perguntam, mas eu não tenho, mas assim, não é nem uma coisa polêmica, nem nada, mas eu, assim, o que a gente falou aí do meu pai, eu gosto sempre de, eu nunca falei muito sobre esse assunto, mas de ressaltar, assim, que o meu pai foi um dos primeiros, cara, e pouca gente sabe disso, dessa luta aí pela lei do passe, cara, meu pai, para quem não sabe, na época de Palmeiras, ele recebeu uma proposta do Santos, e o Palmeiras não deixava ele para o Santos, né, como é que são as coisas, não deixou ele para o Santos, e aí meu pai ficou quase um ano parado, que ele não renovou o contrato com o Palmeiras, que ele achava um absurdo, não deixar ele ir para onde ele queria, que ele recebeu a proposta do Santos, mas naquela época, se o clube não vende, você ficava lá, e ficou sem contrato, e aí o Palmeiras... Repita, Djalma, que você gravou, quero muito ouvir essa história que eu desconhecia. Exatamente, então ele foi um dos primeiros nessa luta aí da lei do passe, aí ele ficou dez meses, quase um ano parado, só treinando, aí o Palmeiras aceitou emprestar ele para o Atlético Mineiro, que foi ele, foi para o Atlético Mineiro, que aí depois do Atlético ele pôde realizar a vontade dele, que naquele momento era jogar no Santos, aí depois do Atlético ele foi para o Santos, mas o Palmeiras não deixou ele para o Santos, não renovou o contrato, e ele ficou treinando só, sem contrato, quase um ano na carreira, e depois veio o Afonsinho, que também era muito amigo do meu pai, e meu, por consequência, conheci o Afonsinho, que foi um dos que, para o público, foi um dos primeiros a lutar por essa lei do passe, mas meu pai lá atrás já tinha reivindicado esse direito aí para o atleta, que hoje, eu até acho que ele reivindicou demais, que eles estão muito livres, está muita liberdade para esses jogadores hoje. Maravilha. João, seu áudio. Seu áudio. A pouco eu ligo para ele, eu preciso avisar, nós estamos no ar, tem alguns amigos que esquecem, mas, puxa vida, que papo legal, foi bom você lembrar do, puxa, essa história do seu pai não conhecia, e foi importante você lembrar do Atlético Mineiro, e ele jogou no América do Rio também, não é, Djalma? Sim, no América foi onde ele começou, inclusive, teve a oportunidade de ganhar o último título carioca do América, que foi em 1960, foi campeão pelo América, e aí foi transferido para o Palmeiras, depois de Palmeiras, jogou esse ano no Atlético Mineiro, depois no Santos, quando eu nasci lá, e depois terminou a carreira no Botafogo aqui do Rio. Seu áudio estava cortado, João? Então, eu acho importante você refalar, acho que você estava falando do Trajano, que você ia ligar para o Trajano por conta do América, esse aniversário dele, é isso? O Trajano não ia me perdoar se eu não dissesse que o Djalma Dias jogou no América do Trajano, mas o PVC estava me ligando aqui agora, e eu precisei rejeitar para a gente primeiro terminar esse papo delicioso com o Djalminha. Djalma, eu ficaria aqui mais uma hora, mas quero te agradecer demais, dizer que a gente é cada vez mais seu fã, porque além de tudo que você fez dentro de campo, você é um cara muito legal, um cara que a gente gosta demais, um grande astral, um cara inteligente e tal, e, pô, parabéns, e que você se cuide, que nada de mal te aconteça, que você possa ficar transmitindo todo esse seu conhecimento por muito tempo. Obrigadão, viu? Obrigado, João. Obrigado, eu que agradeço o convite, pô, sempre muito bom conversar contigo, gosto muito do papo aí contigo, agradecer ao Rodrigo também, foi maravilhoso, por mim também, ficaria mais tempo aqui nessa conversa boa. Valeu mesmo, obrigado. Ah, que legal, valeu, viu, Djalma, uma honra para a gente, para mim, uma honra. Você foi o mágico da bola, Djalminha. Ah, que maravilha. Obrigado, obrigado. Viu esses caras em campo, fazendo malabarismo com a bola. Moçada, espelhem-se nos nossos craques, o futebol brasileiro precisa de alegria, precisa de atrevimento, precisa ir para cima, futebol ofensivo, fazer gols, chega de 0 a 0, 1 a 0, jogo encruado, 70% de posse de bola. Ah, mosquito. Valeu, Rodrigo. Valeu, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela companhia, semana que vem a gente volta aqui no All. siga os canalhas. Os canalhas sempre tem uma conversa boa para oferecer para vocês. até a próxima. Tchau. 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 Tchau.